Isso que Jair Bolsonaro tá fazendo a respeito do armamento, cara, é castelo de areia. Ah, tá, então... É castelo de areia. Mano, deixa eu te explicar uma coisa, cara. É impressionante a falta de honestidade. É impressionante mesmo. Eu mostrei várias mentiras que você disse sobre o Missoulo Dubai, você não teve a humbridade de falar assim, não, realmente isso aqui eu errei. Cara, me apresenta o contrato aí, brother. Não, eu não falei que eu ia fazer o contrato. Apresenta aí um planejamento pra BH, campeão. Eu não falei que eu ia fechar nenhum contrato. Eu fui lá aprender, sabe o que você fez? Você afirmou que eu estava indo com dinheiro pouco, etc e tal. E tá, seu dinheiro é pago pelo contribuinte, campeão. É errado eu viajar? Olha, galera, se você tem mais de dois neurônios, você vai entender. É o seguinte, quando eu fui então comprar... Você falou, é imoral eu viajar? Imoral porque eu não posso viajar, então por isso que eu não posso viajar. Você vai bater no Kim Kataguiri também? Que viajou pro Japão no começo do mandato? Fala aí. Ele devolveu 162 mil reais. Fala agora que ele estava errado. Devolveu 162 mil reais. Ele é advogado do Kim, gente. É isso que você é, advogado do Kim. Fala que a MML tá errado e aí tá advogando pro Kim aqui. Toma vergonha na sua cara. Cara, ele fez isso, brother. Ele fez isso o quê? Ele devolveu 162 mil. Então, as monomias que eu tinha lá como vereador, eu abri mão dos dois carros do meu motorista. Pronto. Era o que eu tinha lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir mão do meu salário? O que eu vou fazer? Tenho que falar parabéns pra você? Ué, você tá falando pro Kim? Fala pra mim também. O senhor tá falando que ele voltou 162 mil reais. Não, cara. Então, se eu voltar dinheiro, eu posso viajar, então? Não tem nada a ver isso, cara. Ah, para. Pelo amor de Deus. Você não achou nada sobre mim. Você não achou nada. Nós estamos pra discutir o governo Bolsonaro. Eu não sei nem pra... Deixa eu te explicar. Então, o debate eu nem sei sobre o que era. Porque você falou, você vem, você vem. Então, é o seguinte. Fala, vamos pro seguinte. Eu não sou advogado do Bolsonaro, não. Eu não faço parte do governo dele. Eu não sou vereador. Então, vamos lá. Já que eu tinha que conhecer sobre lei, você veio aqui com as suas colinhas aqui sobre mim. É, porque é uma lei disso. Exatamente. Me fala aí, quantos projetos de lei eu protocolei? Quantos requerimentos eu fiz? Quantos eu fiz? Quantos atos judiciais eu fiz quando prefeito? Se você não sabe, então o mínimo você tem que fazer é calar a boca. Não, não. Tem o seu projeto de lei pra, por exemplo, colocar educação financeira pras crianças. Exato. Quem é que vai pagar? Ah, tá de... Quem vai pagar? Eu sei como é que vai pagar. Quem vai pagar? As pessoas. As pessoas, a população. Gente como eu, a população. Ah, então, gente, esse meu projeto, vou colocar aqui, educação financeira nas escolas e noções de direito no contraturno. Isso era o que eu tenho que representar meus leitores, né? Me pergunta quantas pessoas, até a esquerda votou favorável a esse projeto. Sabe por quê? Certo. Porque é algo que, ao invés de você deslocar um dinheiro pra ali o professor tá dando ali aula de sociologia e doutrinar um filho, ele vai ser deslocado esse dinheiro pra poder dar educação financeira. Você percebeu que a única coisa que esse cara aqui conseguiu falar contra mim é o meu projeto excelente do educação financeira para as escolas. Vai sair de onde o dinheiro, cara? Eu acabei de pedir impostos mesmo, de realocação. Ah, tá bom. Então tá errado? Eu deveria fazer o quê? Não, tá bom, cara. Explica. O que eu quero dizer é o seguinte. É isso que você tem que falar contra mim? As coisas que você fala que cria, não só você que cria, não, cara. É o povo que paga a tua viagem pra Dubai. É o povo que paga... Não, não, não. Pera aí, pera aí. Eu sou servidor público. Sim. Você quer que um servidor público... O teu salário... É, e tu não trouxe nada pra Dubai, campeão. Pera aí, quem paga o salário do Kim Kataguira? É o povo também. Então pronto. Ele tá errado de gastar esse dinheiro? Cara, político. Gente, o Nando Moura tá aqui passando uma vergonha fenomenal de querer colocar... É, não vem com risadinha de deboche, não. Tá rindo agora? É. Essa risada foi muito mais falsa que a minha. Aí é o seguinte. O Nando Lodi, ele tá querendo colocar, entendeu? Em cima de mim, de que a única coisa errada é que eu tenho que gastar o meu salário. Quem vai cair nisso? Cresce. Cresce, seja duto. Sabe por quê? Ele não consegue ter uma análise da realidade, porque ele é tarado pelo Bolsonaro. Depois que ele foi humilhado aí pelos bolsonaristas, ele perdeu, né, digamos assim, a boquinha dele que ele tava. Porque é o seguinte. Qual é a boquinha que eu tava, cara? Porque você disse que você ajudou a colocar o Bolsonaro lá. Na verdade, não foi. Na verdade, o que aconteceu foi. Você começou a falar do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro bombou o teu canal. E agora você começou a perceber que... Cara, você tava sumido. O seu nome apareceu hoje no Twitter porque foi menção minha. Você tem noção de... É, você é o cara mesmo. Eu sou o mesmo. Certo. Eu sou o mesmo. Eu sou o cara mesmo. Beleza. Do tanto que você ficou. Você vem. Você vem. Agora, você fala pra eu vir num debate, e agora você vem falar que eu não sou ninguém. Óbvio que eu sou alguém. Beleza. Se alguém tá vendo agora esse debate aqui, é porque eu vim aqui, meu irmão. Presta atenção. Beleza. O Bolsonaro quando foi... O que você faz, Nando? O que você faz? Cara, só de aluno nos meus cursos são 30 mil. Os gados que você chamou? O 30 mil. Ah, entendi. Não, campeão. Tá revolucionando o mundo, hein? Não, campeão. Pô. Não, campeão. Meus parabéns. Desde aquela época, a galera que entrava no meu canal, se eu quisesse continuar vendendo pra gado, eu teria seguido a mesma vassalagem que você. Você vende pra quem aí, seus alunos? Pra quem realmente quer aprender. Ah, entendi. Certo? Ai, que top, então. Certo? Bom. Então, é o seguinte, desses alunos que eu tenho, certo? Toda grana que eu recebo, eu pago imposto pra você fazer as suas viagens. Pro Kim também. Pro Kim também. Isso, pra Simão Temer de Cavalho com André. Pra você dar risada lá junto com o Eduardo Bolsonaro falando de Centrão. Sim. Porque, por exemplo, você não fala, por exemplo, do André Marinho, que é animador de Centrão, do Jantar de Centrão, que tava lá com o Temer, tava lá com o Naginarras, que foi o cara que quebrou a bolsa de janeiro de 1989. Agora, com eles, você pode, hum, articulação, você gosta de fazer isso? Articulação, vou ficar aqui, vou falar, vou fazer uma crítica construtiva. Ô, gente, por favor, MBL, não dá pra poder ficar fazendo isso. Você é o isentão, onde direita nem esquerda, vamos seguir no Andalode. Agora, sabe o que que acontece? Você não pode fazer isso com o Bolsonaro. Você não tem a humildade de falar assim, ó, pessoal. Meu irmão, o Bolsonaro tá no Valdemar Costa Neto, campeão. Tá, e aí? Junto com o Fernando Bizerra, cara. Tá, mas e aí? Junto com o Eduardo Gomes. Exato, ele prometeu... Em 2016, o André Marinho... Ah, vai lá, ele falou assim, ele não seria... A regra não era um não interromper o outro. Não, ele falou assim, ele não seria um ditador. Exato. O Renan, que faz parte do MBL, o grupinho aí seu aí, disse o seguinte, quando o Bolsonaro provou a reforma da Previdência, disse o seguinte, parabéns, Bolsonaro, eu vou ter que parabenizar aqui porque ele deixou de lado a ideologia e foi pra articulação pela governabilidade, parabéns. Ou seja, quando o Bolsonaro, ele tá governando, né, ele tá articulando, você chama ele, ah, vendeu alma pro Centrão, que não sei o que, pra parurô. Se ele tivesse partido de frente, como ele fez nos primeiros, um ano e meio, vocês falam, pô, o Bolsonaro é um idiota, não sabe conversar, não sabe dialogar. Agora, peraí, quem que o seu pessoalzinho do MBL tá? O Kim tá no partido de centrão do Maia. Foi ele que deu nota 7 pro Maia, não foi? E 3 pro Bolsonaro. Agora, os caras que tá lá do seu lado, por exemplo, por quê? Você pode chegar, ir na Avenida Paulista, subir em outro carro e fazer uma crítica construtiva pro MBL. Mas aí, os caras do MBL, tá com o Ciro Gomes, tava lá, deputado do PSOL, Isa Pena, só um minutinho, Isa Pena, tava lá com o Orlando Silva, tava com o Molon do Partido Socialista Brasileiro. Ao invés de você falar assim, meu irmão, não dá. Pô, vocês estão... O Kim tá dentro de um grupo de WhatsApp do Freixo. Tá de sacanagem. Agora, você vem falar que o Bolsonaro traiu as pautas, que não sei o quê. O cara tem um país pra governar. Você tem um YouTube pra poder ficar ganhando dinheiro em cima. Não é essa a questão, cara. Não é essa a questão. Hoje, o Brasil está entregue ao centrão com o Jair Bolsonaro. Com o Jair Bolsonaro. Qual a matéria-prima que ele tem? A única pauta que o MBL fez, quando você viu naquele carro de som lá... Só um instantinho. Com a vontade. Quando você for falar, a sua câmera é aquela lá, tá? Aquela lá. Ah, foi mal. Tava olhando pra outra aí. Tava olhando pra minha câmera. Foi mal, foi mal. E a do Nando é essa de cima aqui. Justo. Eu só ia pedir mesmo, quando um estiver falando assim, não guarda todas as perguntas, seus comentários... Interrompendo pra caramba. É, eu sou horroroso. Não, pera aí. Deixa o Nando terminar e você vem e tenta lembrar tudo que... Qual pauta o MBL está favorável junto com o Ciro Gomes, junto com... Sei lá, quem subiu lá do pauta. Qual pauta? Ah, tá. Ele não tem pauta e só convida o cara pro... O negócio é tirar o... Ou seja, eles... Olha a estratégia genial do Nando Lodge. É o seguinte, você vai se juntar à esquerda pra poder derrotar os bolsopetistas. Pô, cara. Você já fez um curso sobre isso com o seu Nando Lodge. Sabe por quê? Porque não faz sentido isso. Aí você fala, qual pauta que o MBL está junto com o Ciro Gomes? Aí tá, eu convido um cara pra poder subir o meu carro de som, mas eu não estou aliado com ele, não. Os caras fizeram um impeachment pra tocar um impeachment junto com o povo da esquerda. Ah, é vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. Vergonhoso, cara, é o cara dar 43 bilhões de emendas, orçamento secreto, Orçamento secreto? Por quê? Onde que fica isso disponível? No tom? Mas com certeza... No diário oficial. Mas com certeza... Como que é secreto? Lógico que é secreto. Qual deputado recebeu? Eu achei que ele viria com alguns argumentos melhores. Qual deputado recebeu? Qual deputado recebeu? Deputado de esquerda recebeu. Pra qual obra? Pra qual obra? Pesquisa, o deputado de esquerda recebeu. É tão secreto que o negócio é disponibilizado no diário oficial. Pelo amor de Deus, Nando. Lógico que não, cara. Vem com alguma coisa importante. Tira alguma coisa desse caderninho seu aí. Lógico que não. Tira alguma carta na mão. Me coloca uma saia justa aqui. É, pesquisa aí, pô.